Nem tá frio hoje, hein, gente? Nem tá frio hoje, né? Não, nada. É hoje que a gente fica rico. Hoje a gente fica rico. Fica não? Fica sim. Olha a situação que tá o carro. Olha. Tá dando pra ver? Tá muito frio. Olha a situação que tá o carro. Ó. Gente, o carro está... Meu Deus. A moto tá congelado. Os retrovisores. Não abre. Meu Deus. Olha isso. Me esquentando. Jesus. Selecção. Selecção. É mais não. Tá? Tem. Ó, um euro. Um euro, ó. Tô rica, meu amigo. Ora, um euro. Gente, esse negócio de ficar rico. Depois eu conto pra vocês. Pronto, gente. Agora deixa eu explicar pra vocês. A maioria das pessoas já sabem, quem acompanha aqui o canal, mas pra quem é novo, talvez isso é novidade. Isso aqui é um incentivo à reciclagem. É por isso que eu brinco que a gente vai ficar rico, mas na verdade a gente não vai ficar rico. A gente só vai resgatar o dinheiro que a gente já pagou no ato da compra dessas garrafas. Vocês vão ver lá dentro quando eu entrar, se você ainda não tá entendendo o que eu tô querendo dizer com isso. Seguinte, galera. Aqui na Holanda, quando a gente compra bebidas assim, garrafas de vidro, a gente paga uma taxa que se chama status in health. Tanto de garrafas pet, quanto garrafas de vidro. E aí quando a gente retorna essas garrafas, a gente recebe o valor de volta, ó. R$3,90 por uma caixa de cerveja. E nas garrafas pet são R$0,25 por unidade. São R$0,25 por unidade que a gente devolve, ó. Se a garrafa tiver danificada, eles devolvem. Ó, tá danificada essa, amor. Tenta desamassar ela aí. Aí tem uns que falam que é pão durice, tem outros que falam que é incentivo à reciclagem. Então, zumo, pra vocês verem a garrafa indo embora, a louca. Daqui a pouco vem o gerente do supermercado aqui. E aí a gente recebe de volta uma notinha, ó. Temos aqui de volta R$9,05, né, que equivale a algumas garrafas pet e duas caixas de cerveja. E aí a gente pode tanto consumir no supermercado esse valor, quanto pode resgatar em dinheiro no caixa. Aí fica a decisão do cliente. Eita, que vlog de hoje tá picadíssimo. Eu vim aqui no shopping arrumar minhas unhas. Olha a cozinha que eu escolhi. Bonita, né? Bem clean, achei bem delicadinha. Pra mudar um pouco, né? E agora eu tô indo aqui na Flying Tiger, gente, ó. O que eu ouvi dizer nos Instagrams da galera é que a maioria dos artigos estão por R$2,00. Então eu vim dar uma olhadinha, ver se tem alguma coisa legal. Mas não precisa de nada, mas não pode vir uma promoção. Eu comprei na Flying Tiger e é uma loja que se você não focar, você perde o controle. Porque você não precisaria de absolutamente nada do que tem ali. Mas você não resiste. Porque tem coisa bonitinha, você tem artigos de casa, tem brinquedo. Então você acaba perdendo o foco. E apesar de não estar precisando de nada, eu comprei algumas coisinhas. Eu comprei algumas coisinhas que por R$2,00 realmente tava quase que irresistível de comprar. Uma delas foi esse organizador de cabos, ó. Esse organizadorzinho de cabos, ó. Que é pra eu colocar todos os meus carregadores, né? Pra eu colocar todos os meus carregadores. Porque o que não falta é coisa pra carregar nessa casa. Celular, câmera, relógio, tudo. Então esse compartimentozinho vai deixar a bancada. Ou lá embaixo no escritório mais organizado. Não sei ainda onde é que eu vou colocar. Aí também por R$2,00 estava essa tabuinha, ó. Ó, ai meu Deus, qual a utilidade disso? Nenhuma. Mas pra servir um queijinho. Mas pra servir um queijinho, os frios, né? Quando tiver só eu e Dani tomando um drink. É uma tabuinha pequenininha. Mas é legal. Também comprei esses copinhos assim com canudo. Ele é de acrílico. Mas só agora que eu vi que ele não pode ir na lava-louça. Pra mim isso não é muito prático. Mas eu achei eles uma gracinha, ó. Então eu comprei dois. Um pra mim e um pra Sofia. Na verdade é pra Sofia usar, né? Mas aí às vezes a gente pode brincar que tá combinando. E se você tiver ela, beber água também. Então é bem legal. Dois bowls desse aqui. Tipo pra salada ou pra chips, pra pipoca. Achei tão bonito o acabamento dele. Ele é de plástico, ó. Ele é de plástico, ó. Mas é bem fundo. E tem esse acabamentozinho na lateral. Que de longe parece de vidro. Mas não é. Então é ótimo pra quando tiver festa. Quando tiver criança brincando no quintal. Bota chips dentro, ó. Bem bacana. E tudo isso deu R$12,00. Foi ótimo. Olá. Tudo bem? Muito bem. Tudo bem? Muito bem. Vamos embora? Vem na... Olá, tudo bem? Sábado já é um novo dia, galera. Onto eu não vloguei mais nada pra vocês. Porque sinceramente não tinha mais nada pra vlogar mesmo. Hoje é sábado, a Vá. E a gente... Tá rindo, é? Tá rindo, é? Por quê? Tá rindo, por quê que quer me dar? Tá rindo, por quê que quer me dar? A gente tá indo agora ali buscar umas tapioquinhas, né? Porque vocês sabem que eu não fico sem. E de lá o futuro a Deus pertence. Vamos embora. Fumacinha! Fumacinha de frio! Aqui dentro do carro não faz mais. Fumacinha, é? A cara de raiva. Baby, se você odeia o frio, é? É o teu, o teu. Onde é a Holanda, viu? Você odeia a Holanda, amor? É o seu país. No inverno, né? Inverno mesmo. Não pode, amor. Tem que ser patriota. E esse frio? Tá curtindo a vibe? Frio, é. E seguimos aqui nosso caminho. Ah, gente, mas o visual é bonito no inverno. Já é. Né? A gente tem que concordar. Adoro. Eu gosto do inverno, sabe? Na verdade, eu gosto dessa transição de estações. O que eu acho chato é quando fica, assim, muito frio. E só chove, chove, chove. Mas quando o dia tá, assim, bonito de sol. E em volta frio. E a paisagem, assim, fria. E depois neva. E eu acho, eu adoro. Agora, quando fica aquela chuva, aquela melaqueça aí, eu só não gosto mais. O dia tá lindo. É por isso que eu tô sentindo que vai nevar. A previsão diz que não. Mas eu acho que vai. Olha eu, contestando a previsão. Mas, ó. Geralmente, quando o dia tá, assim, quando o dia tá muito frio e aquele solzão, significa que nos próximos dias vão nevar. Ó a grama, como tal. Olha aqui. Então, o dia tá lindo, lindo, lindo. Olha esse céu. Limpinho. Aí vem. Gente, chegamos aqui pra vir buscar a minha tapioquinha. Olha que delícia. A Débora recebeu a gente com pão de queijo. Olha, gente, que delícia. Isso não é pra todo cliente, não. É porque eu sou VIP, tá? Então não se enganem. Eu vim aqui buscar a minha tapioquinha. Esse aqui eu chamo de recepção, viu? Quero ter pra vida toda uma amizade dessa. Você tem que focar em mim. Olha lá, tá procurando você. Tá louca. Gente, já tá de noite. Tô falando baixinho, a sua pia já tá dormindo. Ela teve um dia bem cansativo hoje, porque além de brincar lá com os filhos da Débora, a gente recebeu a amiguinha dela aqui hoje. Então brincaram muito. Ainda fomos no Ikea. Então, tipo, ela tava o caco. Então já tá na caminha descansando. E eu fui lá na Tapioca Company buscar as minhas tapioquinhas. Olha, tá mega pesado aqui o pacote. Tá mega pesado aqui o pacote com essa quantidade aqui. Eu acho que eu passo um mês, mais ou menos, porque ela dá pra congelar. Mas pra quem não conhece esse produto, eu vou deixar um link aqui embaixo com um vídeo que eu gravei junto com a Débora, onde ela apresenta mais a empresa. Mas eu parei aqui pra falar com vocês que esse pedacinho de vídeo que vocês acabaram de ver, bem bonitinho, bem editadinho, foi uma brincadeira que eu fiz, mas eu coloquei o arroba da B2Ns, que foi o que a gente começou no último vlog sobre esse meu novo projeto. Vocês sabem que eu já faço vídeos há muito tempo pra business, né? Pra empresas, mas eu quero direcionar também pra eventos pessoais, é família, a gente que quer fazer a recordação de um momento assim como hoje. Quer dizer, hoje foi só uma manhã gostosa das crianças brincando e a gente comendo tapioca. Mas poderia ser um batizado, poderia ser um baby shower, poderia ser, enfim, um momento em família que você queira registrar e dividir nas suas redes sociais. Então eu queria convidar vocês que me seguem aqui no YouTube a seguir lá o Instagram da B2Ns Video Maker. Esse foi o nosso vlog picotadinho de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu, como sempre, amei dividir com vocês um pouquinho do nosso dia, dos nossos dias, né? Mesmo pedacinhos, o frio, retornando as garrafas, as comprinhas da Flying Tiger, que mais? Os picotes da vida, né? Que bom que você assistiu até aqui, se você gostou deixa aquele like do amor, chama a família pra conhecer o canal, já estamos em quase 21 mil. Ai meu Deus, que delícia! Você mora na Holanda, vai conhecer o trabalho B2Ns Video Maker, que eu vou ter um presente que a gente receber por lá também. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!